Olá pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um tutorial do canal Welton Tutoriais. Aqui quem fala é o Welton. E no tutorial de hoje eu vou falar um pouquinho sobre cópia de segurança. Vou falar algumas dicas de como fazer e o que é uma cópia de segurança. Então, cópia de segurança ou backup nada mais é do que você fazer cópias dos seus arquivos que estão em seu computador em uma outra mídia de armazenamento. Para quem é usuário do Windows, eu recomendo... aliás, para quem é usuário do Windows, para quem usa computador no dia a dia, seja qual for o sistema operacional. Eu recomendo que você sempre organize os seus arquivos por pastas. Eu vou mostrar aqui no caso, no Windows, por padrão, quando a gente instala o Windows, ele cria algumas pastas aqui. Aqui a gente pode perceber do lado esquerdo aqui, em bibliotecas, nós temos aqui documentos, imagens, músicas e vídeos. Então, por padrão, o Windows cria essa estrutura aqui para a gente. No Linux, para quem utiliza o Ubuntu, por exemplo, também nós temos lá uma estrutura semelhante. Então, o que eu recomendo? Utilize essa estrutura para salvar os seus arquivos aí. O que for documentos, salve em documentos. O que for imagem, em imagens e por aí vai. Então, assim, é uma forma de organizar os seus arquivos. Beleza? Então, assim, o que é a cópia de segurança? Como eu disse, é gravar esses arquivos que já estão organizados em pasta em uma mídia de armazenamento externa ao seu computador. Por exemplo, se você tiver, como no meu caso aqui, eu tenho o meu HD e ele está dividido em três partições. Você gravar os seus arquivos, por exemplo, na partição D ou na partição G, que é o meu caso aqui, não é considerado uma cópia de segurança. Mas, porque os seus arquivos permanecem no mesmo HD. Então, se, porventura, esse HD vir a queimar, você vai perder os seus arquivos de qualquer forma. Então, grave seus arquivos em uma mídia de armazenamento externo ao seu computador. Pode ser um pendrive, um HD externo, pode ser um CD, um DVD, ou pode ser também a própria internet. Existem vários serviços de armazenamento na nuvem, a nuvem é a internet, disponíveis para a gente de graça, com vários gigas de acesso. Eu vou citar aqui três deles, um dos mais famosos, vamos dizer assim, que são o Dropbox, o Google Drive e o SkyDrive da Microsoft. Então, assim, acessem esses serviços aí, vejam quais são as particularidades de cada um. E pode fazer o upload dos seus arquivos lá para os servidores. Há uma grande questão em volta desses serviços de armazenamento online, que é a questão da privacidade. Muita gente tem medo de que esses seus arquivos vão ser divulgados na rede. Mas, é lógico que existe uma política de segurança desse serviço, apesar de eles serem gratuitos. Mas, as empresas são empresas sérias, como o Google e o Microsoft, e eles não vão ficar divulgando seus arquivos para ninguém, não. Beleza? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse mesmo, um vídeo rápido. Só uma dica mesmo de como que é, de que que é um backup, como fazer. Eu vou fazer depois uns tutoriais sobre cada um desses serviços. O Google Drive, o SkyDrive e o Dropbox. Beleza? Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, eu peço para você deixar aí o seu like. Compartilhe aí para a galera. E deixe o seu comentário aí nesse vídeo, se você está assistindo ele pelo YouTube. Comente aí o que você achou, o que você acha desse serviço. Enfim, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!